Eu ganho o meu rei de favor! Eu tenho uma pesquisada nos preços, mas ta tudo tão caro! Mas se alguém tiver alguma sugestão de pc para me mandar, aceita sugestões também, obviamente, não sou expert em tecnologia Tanto que a meta eu coloquei o Warhammer 3 para a vida, porque depois desse PC eu não preciso de mais nada, já rodou o Warhammer 3? Eu não preciso de mais nenhum PC na minha vida Ah, eu to ligado ele, se eu fosse rico eu nem pedia a vaquinha É que realmente não dá Mas eu vou tentar juntar esse ano para comprar, mesmo que eu não consiga atingir nem um pouquinho da meta que eu coloquei Eu vou tentar juntar esse ano para comprar justamente isso É que enquanto eu estiver pagando faculdade fica difícil E esse ano é o ultimo ano da faculdade Isso que eu to considerando é que eu não sei nem se eu vou ter emprego depois que acabar a minha estagem em setembro E ai eu vou ter que dar um jeito de pagar a faculdade também Ah, eu acho que não, HMN1 Acho que ele não pega Mas tem que descobrir como fazer para pegar doação em bits Então dá uma segurada ai se você tiver bit para doar e quiser doar Espero que eu avise Ó, agora ta contando Ele ta contando só as doações que foram feitas pelo negócio de doações e mesmo de dinheiro né Sem ser bits Nossa, se lançar o Warhammer 4 ai fodeu, ai me quebra as pernas Mas esse PC eu ia rodar velho Esse PC eu montei ele com uma 3080 Acho que foi 8080 Então meu, ele vai rodar até o Warhammer 6 se lançar Na descrição é o banner que tem ali doações, tem um anãozinho com um cofre De ouro De ouro Isso, só clicar no banner Camry level 4 Dizendo quais configs Mas config suficiente para rodar um Warhammer 3 Mas não sei O que rode assim, bonito Aí sai o Warhammer VR Aí fodeu Só o VR já é 6 mil reais VR é uma coisa que eu desisti de ter já na minha vida Como assim minha amiga Não tem condições Ai 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 VR é inútil, que isso Imagina você poder cortar Skavens em 4K VR velho Que delicia Jogar Doom VR Já pensou Doom VR velho Você tava... Mano, esse foi bom demais velho É hora Eu acho que agora é só passar o turno Próximo turno terminar a gente de pegar ali o Carvalho dos Tempos E é isso Aí provavelmente eu vou pra Bretonnia A gente também deve estar de aliança com o Império Dom VR ia ser louco Opa Yare yare Esse aí se fodeu Emboscada Pô Nem fodeu O cara achou o único pixel que não pegava a emboscada Ele é muito bom mesmo O cara é muito bom Fazer Ford Eles vão nascer ali atrás Deixar a máquina controlar essa guarnição que tá toda fudida aqui Fica aqui Fica aqui Ok, ok, ok Ok, ok Com o grupo 2 Senão vai... Vai zoar aqui Guarda-tumba O que é que tem que matar esses equiparodários? O que é que tem que matar esses equiparodários? O que é que tem que matar eles? E se sabe um cristão O que tem que matar eles? Não entende Aqui Como assim? Vocês não deram nenhum dano nele? Opa Tô louco bicho 0.01% da meta atingida Cara, você calculou A porcentagem pra mandar o donate Aí Lançou a brava. Muito obrigado pelo donate aí HB1, vale pela apoia Fé no Nurgle Que o PC sai velho Vambora Zumbis Zumbis para todos Vou pegar essa galera aqui Matar esse tegodonte aqui Ajudar aqui Tá preciso de você aqui monge na gás Desse lado velho Matar esse cara aqui Pera aí, agora a gente flanqueia aqui Ae, e tome ventos Vamos ver a vida deles descendo É, desce bastante a vida É, desce bastante a vida Cês tão morrendo aí Cês tão morrendo aí Cês tão brigando com Calando acho que essa vermelha montada São forte pra caralho Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vinte segundos para o alto vento Vinte segundos para o alto vento Vinte segundos para o alto vento Sei que ainda tem um exército que está em marcha Que é o que está vindo aqui no fundo Mas... Não vai chegar a tempo Minha batalha já está quase acabando Má batalha está quase acabando Má batalha já está acabando Vou brigar aqui com um monstrinho Todos os carros nesse grupo aqui agora Não vou deixar o trânsito Não vou deixar o trânsito Não vou deixar o trânsito Chegou lá galera volta aí, volta aí, volta 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 aí que o negócio ficou louco lá na frente Refazer formação Se preparar para a segunda leva Não vou deixar o trânsito Não vou deixar o trânsito Portão acabou sua munição Não, então atira lá na escada Progur que está aqui no meio? Não Como você quer Que garota! Não 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 para curar as carruagens e a gente manda elas lá dar uma investida do outro lado. Agora vem para cá... Acho que vamos ter que até lá né, vamos até lá então ajudar porque tem uma unidade meio que ficou presa lá. Que é uma da legião terrível. Antes da minha infantaria chegar Monge Nagashi, você joga aqui. E agora amiguinho, corre. E agora amiguinho? Corre. E agora amiguinho, corre. Deixa eu só perseguir aqui essa galera ali Embora eu acho que boa parte tá tudo morto O cara soltou o peito da morte, ninguém aguenta Imagina o Futum que aqui sai O cara não toma banho, já começa aí O cara solta o Futum, como é que você fica em pé? Futum de Munhá foda lá Ai, como eu quero uma campanha de Nagashi no terceiro jogo Será tão legal Tá, eu acredito que seja tudo em março Esse outro exército, então vambora Então vamos pegar Vincular almas Ah, fugiu um pouquinho, de boa Aí agora com o Munhá de Nagashi eu vou atacar o Kruger Que sobrou ali, né E ir pro Templo dos Crâneos Pra ajudar a pegar lá Que eu vou precisar de dois exércitos E o outro ataque o Teótica E a gente destrói o Kruger Quer dizer, destrói não porque ele tá com as ilhas lá Que eu vi com o Rei Terrível, né A gente vai atacar a ilha agora com ele Opa, tô bom Tentou fugir ali 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 Ok, vamos colocar aqui Armadura para infantaria Esse Rashoshin, se não me engano ele não está com o nome não Exército do Marquito, deixa eu ver quais nomes que eu tenho que colocar aqui Mestre do Xabral, mandaram aqui É o próximo, Mestre do Xabral Então hierofante, Mestre do Xabral Está lançado Ataca você com o Carvalho Vamos acabar com ele E aqui tinha um sugerido o nome de Tumba Eterna Exímio agressor, superioridade de comando e astuces são necessários no campo de guerra Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Dereza mais 4 para atacar Dimensão da hora de liderança Mais 30% para atacar Ataca corpo para corpo mais 4 Ok Orion já era Aqui pode colocar Este aqui, sei lá Vem para O Breton está de aliança com o Império Tá E com os Elfos Nobres Força 3 Força 1 é o Império Força 2 é os Elfos Nobres Força 3 é a Bretonha Força 4 é o Gríngor E Força 7 é o Império Quem é o Força 6? É, se a gente for puxar essa briga aí vai ser O Caos é Força 1, acabei de falar Coloca isso daqui Colora do Criador Tamanho e intensidade de ódio é infecciosa, contagiosa e inexorável Porque ainda não posso recrutar os outros construtos Então não adianta colocar para aumentar a capacidade Aqui mais um nível de level Marquito Coloca aqui Beleza Abner Sem problemas Coloca aqui Para a gente repor o que a gente perdeu aí Aqui também Tá aqui Então o Mão de Nagashan vai para cá, como eu falei, né A gente perdeu o Guerreiro de Nehekara com ele Puxar a Briga com a Bretonha e vira um verdadeiro Total War A ideia é essa Só que aí eu preciso de todos meus exércitos lá em cima Antes da gente pensar em fazer isso Aí fica um pouquinho complicado Por enquanto pegar carrocha para tapar aqui o que a gente perdeu Estão recrutando, eu acho que tem 20 pessoinhas também Até tem dois catapultos para ajudar e bastante gente para limpar a muralha Ué Putz, 49 Mais um turno e a gente repõe isso aqui Eu vou atacar no próximo exército full Que é mais seguro Ahn, rei terrível Vamos atacar as ilhas aí Do Kroger Nós vamos educar aqui com o exército Mal menos Mas eu não vou atacar deles não Estou ocupado batendo no Kroger aqui Vamos pegar a rocha do pavor, vou ter que lutar Então vamos lá rapidinho Para tirar as ilhas Se a gente vai ter que pegar os livros de Nagashi A gente vai ter que passar ali no Império Fazer visitas Bom, aqui a torre vai estar machucando horrores Como vocês devem imaginar Porque essa está level 5 Fica aqui vocês Ahn Principalmente vai ativar todas essas torrentes aqui da frente Então Vamos atacar todas Para o lado que a gente chegar A gente já consegue impedir deles continuar atirando Eitaívia pode vir para cá Batendo essa guarda do templo E vamos embora O Xabitz aproveita a distração Vai para lá E como é que está o projeto aí Ah, até que está fraco na verdade Porque o alcance está pequeno Não está melhorado não Ixi, então Suave Cara, você ganha sorteio Mas nem uma mana Primeira vez que eu vejo isso Todas essas ilusões do subital Tinha um Acho que foi na DLC do Grom Isso era um bug Que estava tendo Muito comum De você sortear os ventos de magia Você ganha e não ganha nada Começa a acontecer bastante Depois dessa DLC Mas enfim O importante é que a gente tem Bastante ventos de magia Para compensar isso aí Ele está subindo aqui Com a guarda do templo Olha a pedra Com a guarda do templo Eu acredito aí O arco deles Podia ser um pouquinho mais Estilizado Esse cara tem uma mega armadura Mas o arco é a mesma bosta Podia ser mais Sei lá Uma mesma cor Com a guarda do templo Eu vou Vem pra cá vocês Vamos limpar a galera da muralha Portão caiu Entra aí meu herói Pegar esse cara da guarnição deles Vocês entram Para pegar o Stegodont Só sair cortando tudo Morra jacaré Morra jacaré E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem nada acontecendo nesse portão ali Atação do Zanon! Atação do Zanon! Atação do Zanon! Atação do Zanon! Minha ordem está se adaptada! Vai para lá vocês tem lança Arqueiros podem subir aqui Portão é nosso! Tudo certo! Bonito! Está bem vindo para cá vocês também Eita aí! Vai lá pegar aqueles terrodontes também Soprando aqueles calangos Mudem a mão! Puxem a mão! Atenção do Zanon! Eu vou bacon! Atenção do Zanon! Faltão do Zanon! Eu vou bacon! Vou bacon! Filho! É um terrível, está terrível. Eu sei que o tempo dos cranes que é a capital dele não precisa de guarnição ser construída, então os projetos sobem de acordo com o nível da cidade, então lá sim o projeto vai machucar muita gente. Por isso que eu vou mandar dois exércitos, porque primeiro a gente vai morrer só para as torres. Tá, pode ocupar aqui. Bastão proibido, esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos de magia, mas em detrimento do seu usuário. Ok. Farnição. Pode deixar essa aqui, que eu não tenho muito cavador de ney e cara mesmo. Ahn, canalizador arcano. Ok, liberou algum artefato roxo que eu posso fazer? Deu, ainda preciso do tompeiro. Preciso de vinho. É... Tá, difícil. Mão de Nagashi. Coloque... Bastante level ainda para colocar, né? Ó, tem que liberar o Sopro da Morte com você com certeza. Tá pondo dança macabra. Imotep, seu último ponto. Coloca... Especialista, não tem mais o que colocar. Aqui já mexi, um monte de Nagashi já. Roberto e Carlos estão recrutando exército aqui, hein? Agora... É de boa, vem pra cá. Coroa da Serpente. Isso é fornecido. Destrói toda a guerra por Nehekara. Quem sabe a gente consegue atrapalhar um pouquinho eles. Poder tirar esse. Hum, fazer a tempestade não é muito útil porque ele não está sendo atacado por ninguém. Acontece, meu guerreiro. Tá... Ó, com 10 minutos de ouro eu consegui pegar uma nova ginastia, velho. Gastando meus vasos, já que eu não consigo fazer os itens mesmo. Acho que eu vou fazer isso. Você vai dar um passeio lá na Tileia para pegar o escorpião, velho. Mesmo porque eu vou precisar de você lá. Bele aliade, pode colocar guarnição. Pode melhorar essa daqui. Terra dos mortos. Crescimento. Próximo turno acorda a ginastia do... Outro negócio. Realmente, HB não. Não está errado. Eu nem sei onde que o Gringor marcou esse alvo de WAG, velho. Eu estou vendo que ele está com o WAG ali, mas não sei onde que ele marcou. O Dracodak está em guerra com o Cabal. Rai Priest Legal vindo aqui me ajudar a atacar os Lomes Lagarto, Copa de Prata me mandando aí Um pequeno exército pra ajudar, mas a batalha Já praticamente acabou Cadê o exército de aniquiladores? Ah, a máquina não faria isso não Acho que nasceu o Orc Influência vampírica Influência vampírica Será que eu posso cometer uma Uma... Tem uma vigarice? Por exemplo, se eu pegar a rocha do pavor Vamos mostrar aqui Como é que é a mão daquela facção que nasceu ali? Ela não é uma lança cheia de sangue Ajuntador de cabeça Se eu chegar pros ajuntadores de cabeça Eu não consigo Falar com eles? Aí meu plano foi para as cucuias Que eu ia pegar a cidade e ligar pra eles Atacar eles e ter esse marvassalo Aí ia dar bom Mas se não dá certo Aí fica difícil Poxa, meu plano era tão bom É, realmente isso não parece que não Que triste Aqui tem os Orques Selvagens Para auxiliar Tá, vem Pra cá primeiro E Araújo, boa tarde, tudo bem? A patrulha deles Promete vai atacar a gente Põe aqui a dar corpo a corpo Você demoraria um pouquinho Pra chegar na ilha deles Lá em cima, né? Seria o tempo do cara montar um exército Coloca a guarnição Mão de Nagashi Vem vir em marcha aí Full puto Tem ótica Aqui tem que ter Perto, pior que eu acho que eles não melhoraram as torres aqui também E Orofantes O nosso fatorista também está cheio de aliada, né? Só tem duas cidades, mas está cheio de aliada Bom Ah, esses Elves aqui já estão com mais aliada É, só o Orofantes Que estava sem amizades E aqui são seis Full Stagg É precisado demais para conseguir fazer alguma coisa Vouchericult O Realme de Sons Ah, e acho que eu vim para a Bretonha mesmo Vouchericult Esses Elves aqui não vai dar para brigar só com o Exército, não Sim, a miseria se espera Vouchericult O problema é que eles não educam o Exército, não é? Ok Então o problema é que eles não educam o Exército porque eles não procuram as cidades É muito estranho A mente é certa Mas que a gente gaste todos os vasos aí Miragliano Vem aqui, vamos chamar outro desses caras aqui Pode pegar Esse Mestre dos mortos Você vai pegar Múmias Dois escorpiões Carruagem a gente tem aqui Mas recruta Duas carruagem dessa pela Global Duas de cada Fechou Tá, Tazaraki Vamos lá fazer esse cerco aqui Vai ser um pouquinho difícil, não tem herói A gente tem bastante Shabit E tem legião terrível Para limpar a muralha Espero que seja o suficiente Na verdade eu vou até tirar você da carruagem Porque eu vou precisar você de brigando lá em cima Agora sim, vamos lá Acho Que vamos morrer Mas a gente já está morto, então não foda-se Vamos lá Opa, eu reforzei isso aqui Opa, eu reforzei isso aqui Opa, eu reforzei isso aqui Oh Não consegui entrar? Como não? O Discord é aberto É só você ter conta Opa, eu reforço Essas torres vão me machucar muito Deixa eu ver aqui primeiro o que vai sair dessa Dessa linha de reforço Vem subindo Vem subindo para cá Arqueiros Vem para cá Ufa, aqui a torre também não está melhorada Só não tem para os cães que eu vou me foder Eu reforzo a superfície deles aqui O pessoalzinho Mas a gente segura Vamos lá As arqueiros já estão quase na posição ali Voltem para a linha E aí Voltem para a linha imediatamente E aí E aí E aí Nossa, o Shabit que apanhou, hein, caramba Até de perder pra eu lançar uma cura em área, velho Boa, Medina Então quando eu for mandar a votação, velho Eu sempre vou dar uma marcação geral lá Pra você receber uma notificação Falar assim, ó, votem aqui pra próxima facção Então é só ficar ligado Mas normalmente eu aviso em live Já que a gente tá acabando, eu tô montando a enquete aqui E tô mandando no Discord Então se eu tiver em live, eu aviso aqui também Não se preocupe E eu sempre deixo uns dias aí a votação rolando Então mesmo que você não veja no primeiro dia que eu marcar Você com certeza vai ver em algum momento Arqueiros, atira essa mão Eu acho que não vou querer atrasar, né Melhor Tá, o Jornaldeus tá fugindo Volta aqui pra gente lançar outra cura em área Troquei aqui agora Troquei aqui agora O maluco não corre não, velho As múmias tão fazendo a festa na muralha lá Tá tão difícil pra elas Menos mal Coisinha linda Eita porra Oh, ó fogo amiga aí, velho Ih, cara, ele fudeu Vai atirar em mim não Ai Dali que errou Lixo Tá, vamos se aproximar da muralha agora Não precisa mais de você aqui Situação sob controle Vamos lançar só mais uma última cura aqui, né Falau Ainda temos bastante munição pra tirar essas guardas do templo, velho Só bora Por que ele não corre O que segura essa pessoinha a lutar ainda Cercado de todos os lados Agora desistiu Finalmente Vamos lá Se aproximar lá do portão Volta essa múmia que tá mais machucada É que agora veio o herói brigar aqui, né Também tava tomando fogo, um pouco de fogo amigo aqui O herói brigar aqui, né Eu espero que ele conseguiu matar bem aqui Bom, os chabits podem ir quebrando o portão Vou precisar de vocês lá dentro É a minha primeira vez que eu entro no Discord Cara, é basicamente uma rede social Só que você pode escolher os canais que você quer entrar Tipo, por exemplo, você entrou no meu canal Então, só vai ter pessoas só que seguem o canal aí E seguirem em algum momento E entraram no Discord Então vai ter galera de gostos comuns aí Jogo de Total War, tem canal de vários jogos específicos Tem canal de meme, canal pra conversar Então, só aproveita Vai explorando tudo aí Qualquer coisa, só pingar aí que a gente tem que te ajudar Pare de atirar aqui, cara da puta Por favor Só tem dinossauro pra derrubar agora Croc Segur Então, vocês podem subir aqui 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 E aqui O que é que é que é? O que é que é isso? O Xabit entrar lá Aí morreu O portão nem abriu A 96 ainda Dá o semi velho saura deles Já Wipo Pegou aqui O zumbi só pra destrair eles e bater no nosso O Xabit aí Se a gente tá ferrado Deixa esse calango aí em cima Embora ele tenha magia Deixa ele aí em cima Vamos descer aqui pra ajudar com os tigrantes Bater nos dinossauros A coisa ia ficar feia aqui agora A coisa ia ficar feia aqui agora Vamos ver gente, baixa no portão aí Bota tipo dois tapas pra vocês destruir o portão Meu Deus Mais zumbi pra destrair eles Bate no portão Oito e sete Oito e oito Oito e oito Oito e nove Oito e oito Agora sim quebrou A gente fica bocado lá Isso é só para ficar ali perto com o mestre dos mortos ativado Para procurar as unidades Maravilha 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 Eita Topelou o cameraman velho A nossa correla para fora Deixa ele ai Opa, ta voltando Opa, ta voltando Opa, ta voltando Caralho Mano se eu tivesse soltado isso aqui no meio do portão Eu estava morto de formas incríveis Eu nem sabia que tinha uma magra dos deuses aqui Que susto parceiro Já caiu mais um pernosauro Já caiu mais um pernosauro Se ele lançar outra braba aqui agora eu morri todo mundo Vou voltar agora da legião terrível Pronto Aqui eu tiro 3 torres Mais fácil Vamos Mandando os meus anti grandes Para cá Vamos para HPA aquele croc segura ali Vai entrar na cana dos deuses ai Vai entrar na cana dos deuses ai Vai entrar na cana dos deuses ai O que eles tem ainda Quarenta e três Quarenta e três Olha como esta a resolução automática ainda Eita porra Nossa ele mandou errado Ainda bem De novo ele mandou errado Não sabia que era essa porra Acabou, só dois usos Isso Acabou, só matar A escada Escadinha show para subir e brigar É uma cidade digna de homens lagartos Olha que cidade legal para atacar Olha, gargalo legal para defender Aqui também, aqui também Aqui também Pô, sensacional Essa mega escadaria para defender aqui em cima Essa ponte não dá Mas aqui é o ultimo ponto de defesa Muito legal Sim Música 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 Eu só tenho um ponto de vitória, mas tá sendo cuidado por isso que tem parodactyls né. A gente poderia ir lá. Vou sair os Crocs 2 aqui, vou provocar uns zumbis. Preparar mais. Zaputari! Volta aqui, eu já sabia que vocês estão muito machucados já. Certo, eu já sabia que vocês estão muito fascinando, por favor. Não isso é isso, pessoal. Não, não era. Não, não era. Eu vou voltar agora, tá? Oh, não, não era. Não era. Apenas as duas vezes Eu tenho um scrox segura Apenas o Scrox segura Eu só tinha um scrox segura E dois heróis E dois heróis Mas não porque minha culpa Vou culpar aqui O que eu tenho que zerar É a culpa Vou culpar aqui Muito bom, já tem construção level 4 aqui, qual que é essa, do astral gigante, perfeito. Já posso fazer de escorpião também depois, vou tirar essa daqui de ordem pública, dos cavalos também, algo de errado não está certo. Ah tá, eu queria uma deconcluir, o demolido estava aparecendo isso aqui. Aí tem esse marco aqui da torre dourada dos deuses que eu não tinha visto, né. Uma torre antiga banhada em ouro puro, erguida pelos homens lagartos, a pedido dos ancestrais, num passado distante. A mãe está render gerada por todas as construções, em 15% na província. Muito bom. Olha, eu só queria mostrar de level 5, cara. Parece que é uma coisa, tipo, muito além, mas é só isso que eu queria. Bom, aparentemente isso aqui é para invocar uma guarda da tumba, eu vou chutar. Então, deve ser bom, vamos ficar com ela. É só criança de level 5, velho. Coisa mais triste. Só pega de level 4, level 4, level 4. Cara que é o Behoofdor, não cobra tributos ou não, você vai ter rebelião. Se a gente fosse tacar a Bretonha, vamos analisar aqui, com criticidade, o que aconteceria, né. Se a gente tem que largar na Bretonha, no próximo turno, o Império é o único que está perto que vai atacar a gente. Não que seja pouca coisa, né. Mas ele vai vir em exército daqui, 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 daqui. Só que o Gringor, ele não está em guerra com o Império. Se ele estivesse em guerra com o Império, eu não precisava me preocupar com essa região aqui, porque provavelmente ele nem ia atacar. Mas como ele não está, fica meio difícil. Esses Orcs aqui, se eu conseguir fazer isso porque eles pegaram alguma cidade, adoro a letra que eu chamar eles em Vassalo. Por causa da influência vampírica. Mas por enquanto eles estão meio incapacitados de receber cidade minha. Mas quem sabe daqui a pouco eles conseguirem pegar alguma aí. Após a gente ir mais para cima que você. Próximo turno, a gente já manda bala nessa Templo dos Cranes aí e acaba com essa facção. Que é a última cidade, né. Ah, não, na verdade tem as duas da ilha ainda. De buena. Passa aí. Esse aí está indo em direção à Tileia, né. Pegar os escorpiões também. Queria muito entender por que o Morto-Vivo toma atrição por águas profundas. E também por causa de passarem em montanha. Ih, rapaz. Mão de dagatio que eu tenho um atributo de azarado. Foi a alva de ações de heróis bem sucedidas. Aí é foda. O Império está me enganando com o Durto, velho. Por quê? A última cidade dos últimos defensores. Um bom título. Pois é. Para o vídeo. Tá aí. Se eu lembrar disso, eu coloco. Tá, os caras não iam conseguir manter ali que não tinha exército mesmo. De boa. Daqui a pouco eu chego com mais três exércitos para atacar os danos do caos de novo. Os que vão vir ali da cidade do Kruger. Ele estava até mandando ali o Shuram para ajudar a defender a fortaleza, né. Mas não deu certo. A Copa de Prata está chegando ali com full stack. E eu tenho que subir essa região dos danos do caos para encontrar a Neferata e ter que chamar ela em vassal também. Sei que ela vai estar viva, né. Com o caos aí vindo encher o saco. Tem espacinho para recrutar aí? Não. Então eu espero sua vez. Pode melhorar essa aqui para eu ganhar mais guarda da tumba. Ei, terrível. Ataca essa patrulha. O Gornson já vem junto. Show. Pode colocar o Gornson por enquanto. Deixa eu ver se não apareceu aqui os Orcs que eu falei, né. Não. Tem que esperar se pegar alguma cidade mesmo. Vem aí. Nagashizar pode melhorar a guarnição. Melhora essa daqui de crescimento. E o Orofante Aten que temos aqui na frente que nos aguarda. Mal que parece, nada. E aqui eu vou estar com 5 full stacks daqui a pouco, né. Então, eu vou achar o saco da Bretonha. Ela está de aliança com muita gente. Eu também estou. Graças aos meus vassalos. Quero ver o que a Bretonha consegue fazer. Espada da matança veloza. Uma espada toda de prata que nunca se apaga. Quando é empunhada com fúria, a arma lança o braço do portador contra o inimigo, mesmo que ele possa se defender. Dando perforante mais 10, ataque corpo a corpo mais 4. Aqui tem Sinabrio. Embora que eu já tenha Sinabrio para produção. Vai estar aqui. Fica... Não dá para acampar. Embora você esteja claramente passando 50%. Está com 60%. Está deixando a gente acampar. É de boa. Faz uma emboscada, então. Vamos aumentar aqui antes só a capacidade de Herodotitana. Porque quando eu conseguir finalmente pegar em algum futuro aí. Gostaria de pegar mais que um. Imortalidade para o Asker Destruidor. Finalmente atingiu. Tá. Então você já se mexeu. Tazarak. Vamos atacar o templo dos crânios. Com o Monji Nagashi. Acho que ele pode ir primeiro. Você pode ir primeiro. Que aí ele pode ficar invocando um zumbi. Ah, pode ser. Eu vou até tirar você da sua carruagem, Monji Nagashi. Pra você lutar na muralha. Imagina o estrago que esse vento vai fazer. Esse vento da morte vai fazer na muralha. Tá que seita o cara aqui. Não quero dois. Dois exércitos mexendo o saco. Eu vou ser feito. Move-se! Destrua tudo! Para a guerra para o Nehekara! Beleza. Vamo lá, hein? Roberto Carlos. Destrua os inimigos! Vou deixar a máquina controlada dessa galera aqui. Espero que ela não mate a imunidade minha por completo, né? E vamo pra torre agora. Essa torre sim. Que vai machucar muito a gente. Confira-se em eles! Ok... Vou atacar desse lado aqui mesmo. Que aí vai ativar poucas tories. Que não tem graça dessa pedra aqui. Vai ter pouca. Um braço. Necro esfinge. Espera aqui. Desativar até a quarta torre ali, né? Alcança esse aqui. Tá pequeno também, alcança esse treino. E o projétil? O que eu me lembro tem que os crânios não tem que melhorar o projétil, velho. No vórtex, pelo menos. É, aqui. Tá fraco, tá ansioso. Vai ser easy. Vai ser easy, pisa e lemon squeeze, velho. Opa, quem lançou a braba? Sacerdote, caralho do céu. Mas tudo nas carruagens, velho. Já pediu aquela pizza? Pô, pediu a pizza doce, hein? Já veja que eu tô enjoado de doce. Já comi bolo ontem, nossa. Tava muito doce. Não sei se eu tô conseguindo acertar alguém aí, os meus carruagens, né? Eita, essa aqui ele jogou bonito. Deixa ela passar aqui o primeiro. Agora vai. Essa aqui ele jogou bonito. Tem uma, fazendo uma promoção de, na compra de dois pits, você ganha uma doce. Compensa, hein? Já tem sobremesa. Já você não pegou, então. Puxa, eu tô mandando que você tacar o cara aqui em cima. Você tá indo, Monji Nagashi, tá louco, velho? Eu sei que o carnosauro azul é muito bonito, mas... Não vai lá embaixo, não, velho. Tá louco, porra. Ele tá loucaço, velho. Nossa senhora. Ele tá loucaço, velho. Ele quer morrer. Só tirar da carruagem que deu probleminha. Cadê você, velho? Nossa senhora. Não importa o que eu mando atacar do meio, ele tá descendo, velho. Ele tá loucaço. Tá bom, né? Tô trazendo as coisas pesadas aí agora. Eu quero ficar no meio pra soltar aqui os ventos da morte. Calma, 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 calma. Eu não vou conseguir andar mais, soltei no meio. Eu soube dar bastante dano até no Croxy Girl. Máquina dos Deus no próprio exército dele. Boa. 62%. Como estamos aí, meu aliado Que aqui está um pouquinho difícil Vou dar a sua briga com a guarda da tumba ali Acho que não vai dar nada Vocês guardarem a tumba aqui por um portão Está quase quebrando A gente vai matar esses dinossauros aqui Um momento, amigo Eu tenho mais zumbis para invocar Quebrou o portão Necro esfinge ou expulsa esses tegodontes daí Vou falar em invocação Puxa bits, hora de brilhar A gente vai falar em invocação De novo Vou falar em invocação Mais esqueletos Você não derrete, guia os negros Você não derrete, guia os negros Você não derrete Chegou mais mais Chegou mais mais Chegou uma coisa linda Pouco bruto Eu não sei Até bem que só não demorou para chegar aqui, senão ele segurava o portão inteiro A pizza com batata frita é meio estranha Mas enfim, batata frita é hambúrguer E aí Esquece, vem para mim para lhe matar o saro favoroso Amoroso Ué Ai Aliás conseguiu entrar no portão Meu Deus, ele vai matar o rei Roberto Carlos Meu Deus do céu Por que você está deixando o rei Roberto Carlos brigar com uma unidade sozinha? Proteja o rei, proteja o rei Desce essa guarda da tumba imbecil Meu Deus É o fim do rei É o fim do rei senhores Eu vou fazer o rei Eu vou matar o rei Eu vou matar o rei Eu vou matar o rei Vou matar o rei Este é o meu tempo! Eu mantenho o meu próprio, Cancellor! O que? O dia de abençoamento! Com esse daqui, coloque evasão. Você pode colocar... O personagem ganha carruagem, quer dizer, mais finge. Com esse aqui de armadura ou infantaria. E vamos subir lá para ajudar a brigar com os anões do caos. Marquito ganha carruagem. Apenas a morte nos espere. Mesmo a morte nos espere. Nem a morte nos espere. Este é o seu, quem? A morte morre. O que poderá lhe ensinar? Deixar ele! Não! Nós estamos conseguindo! Aí você também já pode subir em direção aos anões do caos. Acho que é mais rapidamente pela água, viu? Pra chegar lá. Pode colocar esse daqui. Vamos ver o que eu tenho que fazer aí com os anões do caos. Eles não tem exército muito grande, não. Que tá forte, que só é o Gríngor. E outro livro aqui vai pegar em oito picos. Qual que é esse livro? Quarto livro. Tá bom. Teremos que ir até lá. Mas a verdadeira desse tá bom, hein? Cheio de guardas profundezas. Nunca duvidei. O Império agora vai começar a mandar a brava pra gente, né? Quero ver o que vai vir aí. Esse cara dele só leva vinte e oito. Deixa eu ajudar o Império Estrigo aí a ter o que fazer. Vou declarar guerra nesses bichos insubordinados do Lothar tinha. Aí eles têm quem atacar. Não tinha percebido essa rebelião. Não tinha percebido essa rebelião. Eu vou até melhorar a cidade aqui. Rei Terrível. Seu último level. Eu acho que nem esse aqui deve estar incluso os Cavaleiros do Grau lá, né? O meu palpite. Mas coloca isso aqui, então. Tirando assim, ó. Todo Império é construído sobre o sangue dos filhos sacrificados. Vai tirar a ordem pública do inimigo e aumentar a renda de pilhagem que a gente ganha em povoados. Vai tirar a guarnição ali. Opa. O Hierophante. O Beretone tá ali com o Brione, né? Mas ele não tá com nenhum exército aqui perto. Mas vamos subir para Quenely primeiro. Só para as patrulhas dele pararem de funcionar. Espera aí. Aí pega aí. Ganhei alguma bandeira. Eu espero para ver qual é que é. A bandeira Uivante. É a tira de liderança, né? Coloca uma guarda da tumba. Ocupar. Opa, o que que tem aqui? Oásis. Crescimento. Origem necromante. Origem rei traidor. E ele ganha mais fim de level 15, né? Nem todos os reis de Nekara ficaram contra Nagashi. Alguns foram seduzidos pelo poder de Nagashi que ele oferecia aos seus servos leais. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Para depois liberar a esfinge. Eu achei que eles tinham tirado a esfinge desse cara de vez. Mas agora só colocaram ali naqueles... Aquelas sub-árvores de habilidades. Então você pode ir subindo para cá, né? A gente vai pela água. Mão de Nagashi. Adressa-me por aqui também, ó. A gente já chega lá. Não precisa ficar ninguém aqui, não. Faz esse oás aqui só para a gente ganhar uma ordem pública? Porque eu acho que eu ia precisar. Todo negócio de uma ordem pública eu tinha tirado, mas é melhor deixar. Vê que eu não vou ficar aqui cuidando por um tempo. Melhor. Tazarai que já mexi. Mão de Nagashi já. Rei Roberto Carlos já também. Cura, Passinho do Farol já foi. Você subiu de level. Pode colocar... Põe isso aqui. A sapi, deus da magia e vingança. Aqueles que servem a deusa áspide são abençoados com uma mira precisa para alcançar esses objetivos. Reserva do por exemplo de magia mais 15. Chances de sucesso de buscar mais 15%. Força de projeto mais 12% para arqueiros, queridos e perseguidores sepulcrais. Beleza. Uma arqueza também subiu de level. Pode colocar... Aumentar a capacidade de... Esfins de guerra necariana. Quando eu liberar elas em algum momento. Espero que consiga. E aqui liberou espaço para recrutar agora. Então... Vem subindo para cá. Pega aí o escorpião. Quero escorpião. Vai subindo aqui para mim para achar onde está a Neferata. Arcan continuou a mimir. Não deu a cidade para ele dar uma acordada, mas agora está a mimir de novo. E é isso aí. Coloca um desses resgate-pontos de live valendo 100k com a tag eu sou rica. Ok, cara. Gerencia as recompensas. Se você quer ser rica, não seja por isso. Calma aí. Um... Um... Pronto, está feito. Olha o Rafa, você está aí só de tocar, ele nem falou nada. Olha só... Aqui subiu de level, pode colocar o golpe letal heróico. Se eu for para o Paraguá, eu vou estar muito perto da cidade do Império já. Então vamos vir para cá. Hum, esse rapaz quer lutar com todo mundo, pelo visto. E dois exércitos. Dois exércitos já colocam. Ainda não sei onde está o exército da Bretonha. Assim, conhecendo a Bretonha, o exército dela deve estar em Norska. Não quero gastar nada não, sai fora. Pedi nada velho, não estou pensando se eu quero pedir. Montaria, presa de dragão, a última cidade deles. Tome, tome e adeus os últimos defensores. O Reino dos Solos. Mas, eu não sei, os Europos! Ainda tens oットwreckis, eu me enruque. Aquilo ganha emeller jornai. É,하는as eu chamando nós. Chacom, eu tenho duas… Vire meu vassalo, Blood Dragon Ele não quer ainda, mas ele vai querer em algum momento Agora eu posso focar com o Retail nos Anóis do Caos Também Apenas a morte espera Apenas a morte espera O exército da Bretonnia O morto está lá A morte não vivia O Caos de Porto Vagar, Marco Renda de spoiler pós-batalha seria muito bom Melhor esse aqui primeiro Pirange ainda está com 3 de crescimento Já faz 87 anos que ela está aí Foda Eu só perco 15 Por causa de outros que eu acho que é ordem pública Mas mesmo assim parece que é uma eternidade Eu acho que eles aumentaram o total Não é porque está crescendo mais devagar Eles aumentaram o total Que é necessário Aí não chega nunca Blood Dragon são inimigos do rei terrível? Tudo bem Se eu bater na cara deles eles vão ser meu vassalo Pode ser inimigo Mas se eu ganhar deles eles me obedecem Ixi minha mãe mandou áudio Deixa eu ver o que é E aí Eu me sugerir um lanche do BK aqui Suu 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 Guerreiros do caos continuam só perdendo força Copa de prata, acho que vai tomar uma porrada agora Atenção... POU! Correu, é porque eles ganharam E agora morreu de vez É, Naima, wipe Apenas wipe Nossa, esse ajudador de cabeça meteu louco agora Declarou guerra em todo mundo, olha isso aqui Meu amigo Um exército só fez isso Coragem Devia ter aceitado ser meu vassalho quando podia Eu peguei o carvalho dos tempos, destruí o Orion e o Zelson me oferecer pactos de inagressão Compreensível, tenha um bom dia Sim Ah, eu vou te contar Eu vou te contar É hora Tá, vem pra cá Não Não quero pegar tesouro grandão não Apareceu Apareceu aqui, ó Apareceu aqui, ó Jolene do Trançado Apareceu aqui, ó Jolene do Trançado Pra defender a cidade Será que ela conseguirá Será que ela conseguirá? Será que ela conseguirá? Tome Reposição Só passar no carrinho Só passar no carrinho, velho Escudo encantado Ok Melhor esse daqui Tem o sal agora Acho que não tinha sal antes Agora a gente pode temperar a comida Coloca Dança Macabra Você Coloca Ossos Queimados Necroteto Coloca Cola do Criador E Todo mundo emboscado ainda Pra chamar a atenção da Bretonha, né? Que ela tá a Mimir Quando ela tiver a Mimir Eu vou Ficar aqui só Atacando o Terror Aí quando ela chegar Com os stacks dela Se prepara Coloca Colocar a tag Por 500k VIP É que VIP Não dá pra dar VIP A hora que eu quiser Tem limite De VIP De acordo com Com a quantidade de público Que você tem no canal Então Meio difícil Serviços Em seguida Em seguida Vem Seguem Vem Seguimos Navegando Nas águas Para a Tâmica Ao Orofante Sobe aqui O Orofante Orofante É só pegar uma, pega um monte de múmia velho, múmia é sucesso. Cadê você, Neferata? Eu achei que tinha dinheiro. Faz isso daqui. Nagashizar crescimento aqui. Oasis vai para level 4. Hermos do Sul, coloca crescimento. Não dá, precisa de 1.550. Então se não tem dinheiro nem para isso, só basta turno. Qual a raça mais forte da tua opinião? Então Medina, todo mundo que me pergunta aí, eu respondo a mesma coisa velho. Para mim a raça mais forte não tem. Cada raça tem suas forças e suas fraquezas. Aí é com você encontrar elas e trabalhar nelas. O Tyrion já está vindo aí. O Tyrion já está vindo duraço aqui. Ok, então acho que eu vou voltar da Brettona e atacar o Tyrion. Já que ele que está mais ofensivo. O Tyrion já está vindo. Cadê seu exército? Vara o Nessa? Onde você está indo? Era a Nessa? Não é aí que eles estão vindo. Agathe de Altremer. É, eu não tenho guarnição e ele estava construindo. Muito bom. Vou pegar os dois full stack que estão na Tilepra e bater no exército que o Tyrion está trazendo para mim. Eu até esqueci de declarar a guerra nesses orcas ali que eu falei que ia declarar. para o Império Strigoi e a Irmandade de Necrark fazer alguma coisa. Eles estão bem paradinhos. É isso agora. Então esses orcas aqui tem algum aliado. Os Trolls são aliados deles. Eles estão bem fracos então... Já se vê. O que é o Tyrion? Ele acaba provocando. A Ilha é o Tyrion. É de Irmandade de Necrark. A Ilha é o Tyrion. É de Irmandade. Se você tiver um cara aqui, o Tyrion. O Tyrion é o Tyrion. Obrigado.